Lá fora O meu amor Pois ele vem todo de branco Todo molhado, lindo e despenteado Que maravilha Que coisa linda Que é meu amor Por entre bancários Já tu moveis Ruas e avenidas Milhões de buzinas Tocando em harmonia Sem cessar Pois ele vem chegando De branco Lindo, puro E muito tímido Como a chuva molhando seu corpo lindo Eu vou abraçar E a gente no meio da rua Do mundo No meio da chuva A girar Que maravilha A girar Que maravilha A girar Que maravilha A girar 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 Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha, que maravilha a gerar